Muito bom, gente. Vocês não tem noção do quanto esse bichinho aqui é danado de bom, sabe? Assim, tipo, muito maravilhoso. Fala, minha gente linda! Tudo bem com vocês? E olha quem já chegou chegando com mais Inetsince. Olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Você que está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Nathalie. Eu sou dona desse canal aqui, lindo, meu amor. Olha, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, hoje o nosso tema de vídeo é aquele vídeo que a gente ama, né? Que a gente espera, aquele vídeo de final de ano. Tipo assim, cara, Nath, conta logo quais foram os melhores de 2021. Calma, tá? Eu já fiz vídeo aqui dos melhores lançamentos, tá? Estou falando de lançamento de 2021. Mas hoje a gente está falando de quê? De tratamento, sabe? Máscaras ou condicionadores que tratam o cabelo. Os meus favoritos de 2021. Independente de serem lançamentos ou não, eu estou trazendo para vocês aquelas máscaras, aqueles tratamentos que esse ano aí fizeram totalmente a minha cabeça. Eu experimentei muitos produtos, eu experimentei muitos lançamentos. Tem muitos que eu amei, que eu super gamei. Porém, tem aqueles que viram realmente paixão da nossa vida. E o que eu quero trazer para você é exatamente isso. As paixões da minha vida, que são os meus tratamentos, as minhas máscaras favoritas de 2021. E aí, tá pronto para o vídeo, meu bem? Então, olha, já deixa o teu like, gente. É muito importante se eu gostei. Assim, você vai ajudar esse vídeo a ser impulsionado, vai ajudar o meu trabalho. Então, deixa aquela mão para cima e, é claro, se inscreva aqui no canal. Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vai aparecer um sino. Meu amor, ativa ele para tu não perder nenhuma novidade, combinado? Você, eu, forever, vambora. Gente, olha, dá uma ignorada aqui no meu cabelo preso, porque ele está bem sujo. Olha como é que está pesado. Mega sujo e eu precisava gravar para vocês e não dava para esperar. Está com o cabelo lindo, maravilhoso, não. Hoje eu estou total assim, sem mega. Enfim, está até soltando o cabelo aqui atrás já, ó. Mas vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês. Todos eles aqui já têm resenha no canal, com certeza, né? E um dos primeiros favoritos que eu preciso mostrar para vocês é que realmente esse ano eu gostei muito. E eu falei, caraca, realmente vai fazer parte da minha vida, assim como fez bastante. Foram as recargas, tá, gente? Da Novex Embeleze. Está aqui essas bonitonas que fizeram a minha cabeça. De tanto que assim que lançou, eu já fui para o site da Embeleze, comprei, né? E logo um mês depois, a Embeleze foi e enviou essas três aqui para a gente. Então, eu acabei ficando abençoada duas vezes, gente. Eu super amei. Está aqui uma bonitona que eu resenhei já para o canal. A recarga é super babosão, tá? É uma recarga maravilhosa. E aí a gente tem a recarga de colágeno, tá bom? E temos também a recarga de potássio. Essas três aqui fizeram a minha cabeça esse ano. Eu fiquei muito apaixonada. Gostei bastante. E assim, elas viraram paixão da vida. Então, é favorita, sim, para mim. Esses três tratamentos são favoritos aí do ano de 2021, gente. Eu super amei. Até pela versatilidade do produto, né? Ele é livinho, ele é protetor térmico. Ao mesmo tempo que ele é uma ampola, você pode usar como pré-shampoo para adicionar, batizar uma máscara fraquinha que você tem. É uma recarga potente. Então, está aqui. Ai, minha favorita. Gente, amo. Ai, a Embeleza arrasou com esses bonitões. Deixa eu botar ela aqui do ladinho. E vamos esperar mais um vídeo. Olha, deixa eu ver aqui. Outro. Eita, gente. Não, você não é para estar aqui, não. Você está fazendo. Você está para o vídeo. Outro vídeo. Gente, tem mais uma máscara aqui que esse ano eu experimentei e eu gostei muito. Que foi essa máscara aqui da Sonoline. Meu Liso Olhos Essenciais, tá, gente? Ela não é lançamento desse ano, mas aqui a gente não está trazendo só lançamento de 2021, não. São realmente tratamentos que eu... Que virou paixão na minha vida desse ano aí. Então, essa bonitona é esse tipo de produto, tá? Tem resenha aqui completa no canal. Olha como é que ela é por dentro. Ela tem um cheirinho daquele shampoo Tio Nátio, sabe? Um cheirinho de mel. Gosto bastante. Me surpreendeu muito essa máscara porque é um tipo de produto que eu achei que eu não iria gostar. Eu fui aplicando no cabelo e eu achei assim, caramba, meu cabelo não vai gostar desse produto. E eu fiquei cegamente apaixonada. Então, assim, é um produto que faz parte das minhas favoritas aí de 2021. É uma máscara paixãozinha da vida, gente. Super amei. Vale a pena você conhecer também, tá? E a próxima... Opa! Gente, desculpa aí, mas hoje eu estou derrubando tudo e mais um pouco. Outro produto que eu preciso muito mostrar esse aqui pra vocês, tá? Eu comprei no site da Dot Cosmetics que foi esse aqui, é o Cauter Gloss da Borabella. Olha, gente, tem gente que olha e pensa, Nath, isso é uma progressiva? Gente, não! Não é progressiva, não, não é botox, não é nada de química, tá? Ele simplesmente é um tratamento, é um selante, que eu digo assim, né? Pra selar o cabelo e deixar o cabelo extremamente da vida, né? Dá aquele up no cabelo poroso, no cabelo ressecado, no cabelo que tá com ponta dupla, no cabelo que tá sem brilho, tá sem vida. Então, esse é um produto que eu lembro até hoje que quando eu usei, eu super amei, o resultado que ele deu foi um brilho espelhado, foi ponta super selada, gente, super gostei, realmente vale a pena, tá? Promete amaciar os fios, blindar a cutícula, como eu disse, reparar, hidratar, nutrir, eliminar o frizz e porosidade. Então, tá aqui esse produtinho, Couter Gloss, com certeza ele entra na minha lista de favoritos, cara, de tratamento favorito aí de 2021. Muito bom, gente, vocês não tem noção do quanto esse bichinho aqui é danado de bom, sabe? Assim, tipo, muito maravilhoso, super amei. Ai, gente, eu amo. Vamos para o próximo. Eita, gente, eu tô olhando aqui pra ele. Oh, meu Deus. Outro tratamento que virou favorito da minha vida foi esse condicionador hidroialurônico. Gente, esse condicionador, ele é muito, mega, viciante, é gostoso, é maravilhoso e ele é um favorito meu desse ano de 2021. Eu considero ele efeito máscara, porque ele deu esse efeito máscara no meu cabelo. embora tenha a máscara que eu não gostei, eu super amei o condicionador, então tá aqui. Esse bonitão também é um super, super tratamento, meu favorito de 2021. Ai, gente, amo, gente. Ácido hidroalônico, eu senti bastante nele, tá, gente? Aquela diferenciação pra hidratação e tudo mais. Eu quero mostrar também mais um condicionador que ele fez esse papel assim, tipo, bem máscara no meu cabelo e que eu sou apaixonada nele. Ele, com certeza, virou favorito na minha vida, que é o quê, gente? Nutri Olhos Poderosos da Euseve. Euseve não, gente, Eudora. Químico, cara, eu não fiz isso não. Se isso aqui fosse uma publi, eu já estaria ferrada. Tudo bem, dá bem que não é, gente, olha. Eu comprei no site da Eudora, tá, esse Nutri Olhos Poderosos. E eu também dei preferência ao condicionador ao invés da máscara. E pra mim, super funcionou, sabe? Os produtos todos da Eudora, pra mim, super funciona só condicionador. Porque meu cabelo é muito fino e super dá conta. E esses produtinhos aqui, gente, vamos lá, né, são super potentes. Esse condicionador aqui foi o que roubou meu coração. Ele, com certeza, ele entra aí nessa questão de favoritos, de tratamento favorito de 2021. Arrasando. Super amei, gente. Olha, eu tô muito apaixonada, muito feliz, sabe, por ter conhecido. Nutri Olhos Poderosos, mudou a minha vida. Gente, que tudo. Tá aqui esse bonitão que eu também super amei. próximo tratamento, ó, vou mostrar mais um tratamento aqui. Show de bola, show de bola. Gente, olha, olha, que bonitão. Que é o Ialura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bálsamo capilar Ialura da Vita Seiva, tá? Pra mim, é uma máscara de hidratação. Foi uma máscara, assim, muito favorita nesse ano de 2021. Eu gostei muito, ela dá muita sensação de spa day, sabe, aquele spa, sabe, nos cabelos, exatamente isso. Gosto muito dessa máscara, aliás, gosto muito da Vita Seiva. A Vita Seiva, ela tem produtos extremamente maravilhosos e realmente, gente, é muito bonita, né? Ai, que fofa. Então, tá aqui essa bonitona, tá? Que eu super amei testar esse ano e ela tá na minha lista de favoritas de 2021. Ganhou o reino, meu amor, ganhou o reino, essa rainha está aqui. Vamos lá, gente, próximo, assim, eu gosto de baixar a cola não tá dando certo, não. Próxima máscara que eu quero mostrar pra vocês que pra mim, gente, ela arrasou. Sabe aquela máscara que arrasou? Deixa eu tirar o cabelo daqui pra não sair feio na fita, né? Olha, gente, embeleze, Novex, Superfood. Essa Superfood aqui, biomassa de banana e açúcar mascavo, meu amor de céu, é paixão em my life, sabe? Na minha vida. Ela é tudo de bom. Cara, é uma das máscaras que eu mais amei de Superfood, assim, falando, são duas. É essa e uma outra que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E ela é uma paixão na minha vida, gente, assim, muito. Se eu quero brilho, quero selamento, eu quero hidratação, reposição hídrica alta, eu já sei pra onde correr, como correr, o que fazer. Então, assim, é uma bonitona que eu super tô te indicando, né? E ao mesmo tempo mostrando pra vocês que eu quero compartilhar o tanto que eu amo essa máscara. Ela é muito boa. Não tinha como deixar de trazer ela nas minhas máscaras aí favoritas de 2021. Ela fez muito na minha cabeça, cara. Amo muito, gosto bastante dessa lindona, super top. A próxima máscara que eu vou mostrar pra vocês é uma máscara que tem resenha super recente aqui no canal. Aliás, dou kit completinho que é o quê, gente? É Carol Kiyoko. É Carolzinha, gente. Essa máscara aqui, ela é um tipo de máscara que, igual eu disse na resenha, né? A sensação que você tem quando você aplica no seu cabelo é quando... Já viu quando você tá com muito frio e você vai se tapar com o cobertor, você sente o seu corpo envolvido no cobertor? Essa sensação que eu tenho quando eu vou aplicar a máscara da Carol Kiyoko, gente, a máscara antiporosidade, tá bom? Então tá aqui essa gatona, ela faz parte, sim, de favoritos, de tratamentos favoritos do ano de 2021. Eu já venho testando ela há longo tempo, desde que eu fui pra São Paulo, voltei, e assim, cara, é muito top, gente, é um tratamento diferenciado, é pra porosidade, realmente, vem selando o cabelo, cara, sela o cabelo pra caramba. Tu não tem noção do quanto a bicha é muito boa, tá? Então tá aqui essa bonitona, eu gosto muito, 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 gente, virou minha favorita de 2021. E continuando com o nosso vídeo, porque tem máscara aqui que não dá pra, eu testei muitos produtos, mas hoje, aqui, meu amor, só tem as minhas favoritas. Tem uma bonitona aqui, que tipo, ela é tudo, e mais um pouco, gente, a máscara superfood, ó, que eu falei pra vocês. Então, essa daqui é de cacau e amêndoa, essa máscara aqui, ela é nutritiva, traz realmente nutrição de verdade, eu não sinto maquiação, assim, aquela voz de estar maquiando o cabelo, ela é uma máscara que, olha, eu super amei, gostei, na minha opinião, valeu super a pena, ela é top das galáxias, e, cara, pô, muito boa, gente, muito boa mesmo, impossível fazer um vídeo de máscaras favoritas de 2021 e não ter trago ela, sendo que ela aparece aí em muitos tops aqui no canal. Então, eu amo essa máscara, quem já usou também sabe o quanto ela é boa, o quanto ela é maravilhosa, tá, gente? E outra máscara, que é essa máscara aqui, da Prohal Cosmetics, que é a máscara Force Hair, ela, assim como todo kit, mas hoje, agora a gente tá falando de máscara favorita de 2021, ela é uma máscara de fortalecimento, contra queda capilar, contra quebra capilar, e é uma máscara incrível, é de tratamento maravilhoso, também seria impossível fazer um top desse e não trazer ela, né, aqui pra mostrar pra vocês o quanto eu realmente gostei desse lançamento, não, dessa máscara, o quanto realmente eu gostei do tratamento dela, o tratamento bem diferenciado, você vê qualidade, você vê brilho, sabe, ela pega aquele cabelo e realmente vem mostrando pra que que ela veio. então, é, tá aqui ó, bonitona, minha favorita de 2021, gente, amo, temos também, por último, tá, por último, não menos importante, tão boa quanto as outras, é a máscara Hydra Hair Stent, olha, eu vou dizer pra vocês, gente, eu gostei muito dessa máscara, ela é toda lindona, ela é toda bebezinha, e ela é super, vale a pena, cara, eu gosto muito dessa máscara, ela tem uma hidronutrição muito grande, tá, essa daqui é da Belza, é uma máscara que eu aprendi bastante com a composição dela, ela tem uma composição muito intensa e realmente muito, assim, uma qualidade de tratamento muito grande, e eu gostei muito, gente, de ter experimentado esse ano essa máscara e eu usei ela mais de uma vez, então, assim, ela virou realmente uma favorita desse ano de 2021, que foi incrível, gente, sabe, só produtos maravilhosos, e é isso, gente, olha, eu experimentei muitos produtos esse ano, muitas máscaras, mas, assim, aquelas favoritas que realmente tive, né, aquela paixão, aquele fogo, aquela emoção, foram essas, gente, eu realmente amei, essa é a minha lista de máscaras favoritas aí de 2021, ai, gente, e aí, você, gente, pelo menos duas, coloca nos comentários, escreva aí, pelo menos duas máscaras favoritas de 2021 que eu quero saber, tá bom? Um beijo lindo nesse teu coração, fiquem com Deus e até a próxima. e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto